E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje vai ser um unboxing de uma compra que eu fiz com o André Serra, da Ômega Videolocadora. Ele me vendeu um lote de fitas japonesas, pessoal, fitas VHS direto do Japão. Vieram alguns outros filmes que eu também comprei aqui do Brasil, que são bem raros. Mas vamos conhecer como é que eram lançados os filmes em VHS por lá. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho pra saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com outros amigos e siga Ontem nos Cinemas as redes sociais. E claro, pega pipoca, o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de Filmes e Colecionáveis Ontem nos Cinemas Então vamos abrir logo essa caixa para ver quais são essas preciosidades aqui dentro dessa caixa cheia de fitas VHS. Mas não são fitas VHS nacionais, são fitas VHS do Japão, pessoal. Vamos ver, não entendo nada de japonês, mas vamos ver como é que é a arte das capas. Enfim, vamos ver como é que são os filmes lançados lá no Japão. Vamos tirar a embalagem, com André Sumpo e Capricho aqui na embalagem, para vir as fitas bem direitinho aqui, bem seguras, aqui para Porto Alegre. Vamos ver aqui, ele é de Minas Gerais, inclusive ele ainda tem a videolocadora dele aberta. E ele me mandou as fitas aqui nessa compra que eu fiz desse lote, a gente está abrindo aqui juntos. Vamos ver, opa, vieram brindes. Ah, e além das fitas japonesas, eu comprei algumas raridades aqui que eu vou mostrar para vocês aqui no canal. Vou tirando aqui as fitas aleatoriamente. Nossa, bem diferente essas capas aqui, bem diferente. Os filmes aqui, a maioria, são filmes já conhecidos, são blockbusters, ou filmes que já foram lançados aqui no Brasil, não só em VHS, mas também no formato DVD. Nossa, que interessante os estojos. Eu estou vendo aqui, empilhando tudo aqui, mas eu vou mostrar uma a uma para vocês aqui no canal. Vou tirar aqui embaixo, para não ficar muita confusão de material e eu vou puxando aleatoriamente. Voltei, puxando aleatoriamente. Eu vou começar com as fitas nacionais que eu comprei dele nesse pacote, que são algumas raridades de terror. Eu já consegui com o André o fita do Pânico, do primeiro Pânico, pessoal, que eu não tinha ainda na minha trilogia de VHS. Eu vou deixar aqui em cima para vocês o card do especial Pânico, onde eu mostro, claro, os filmes que eu tenho do Pânico e os cartazes. E me faltava essa fita VHS aqui, que eu vou abrir aqui para vocês, lançada pela Play Art. Olha só que legal o selinho direitinho. Play Art Filmes, está em ótimo estado. Vou mostrar para vocês aqui a capinha, muito legal essa capa, do primeiro filme VHS do Pânico. Em seguida, pessoal, olha só essa raridade. O primeiro filme do Halloween, Halloween 2, do John Carpenter, aqui no formato VHS, pessoal. Isso aqui é muito raro mesmo. Eu já tenho coleção inteira do Halloween em DVD e alguns em VHS. Esse aqui, encontrei outro aqui também com ele. Está aqui a fita original do filme Halloween, em ótimo estado. Não está nem mofado. Se tivesse, não teria problema também. Olha só que legal essas raridades aqui, pessoal. Lançada pela National Video e Videoban. Não imaginar, eu acho que o estojinho dela, depois eu vou repor, me parece que era branco na época que ele foi lançado. Mas eu tenho estojinho branco aqui, você sabe, né? Eu gosto de manter o mais próximo possível de quando foi lançado. Aqui o Halloween 5, pessoal. A Vingança de Michael Myers, lançado pela Top Tape. O 4 também é lançamento da Top Tape. E o dos meus preferidos é o volume 4. Mas aqui está do volume 5. Muito legal esse filme. Eu também tenho cartaz. Ah, descolou aqui a etiquetinha, depois a gente cola. Com cola bastão. E daqui o Halloween 5. Essas três raridades do mundo de terror. Valeu, André CR. Mais três raridades aqui para a coleção. Aqui no caso, VHS de filmes nacionais. Eu acho que ele me mandou aqui um brinde. E eu vou mostrar pra vocês aqui que é uma fita nacional. Eis aqui o brinde. Ele botou uma dedicatória que eu vou guardar com muito carinho dentro da fita. Da Ômega Videolocadora. É a videolocadora do meu amigo André. Muito legal. Pena que eu não moro aí em Minas Gerais pra fazer um vídeo e mostrar o acervo. Que deve ser maravilhoso. Que ele tem muitas fitas VHS. Ele colocou essa dedicatória pra mim. Com certeza. Vou guardar com muito carinho. Inclusive, a fita espantável com o Dini Heckman e a Alpatino. Olha só que legal essa capa pessoal ilustrada. E André, valeu mesmo. Que esse filme aqui eu conheço. Mas eu não tenho na minha coleção em nenhum formato. Então eu vou guardar, claro, esse VHS aqui na minha coleção. Junto eu vou botar a dedicatória. A etiquetinha saiu, mas é só botar uma cola bastão. Olha só. Com todos os adesivos, todos os selos da Warner Home Video. Que é o meu estúdio do coração. Valeu André. Muito obrigado pelo brinde. Muito legal essas compras também. As fitas estavam em ótimo estado. E agora vamos começar com as fitas japonesas, né? E tem muita coisa aqui do Japão. E olha só que curioso. Olha só. Bom, nem vou dizer qual é o filme. Mostrando aqui vocês já vão descobrir qual é. Só pela imagem da capa que eles manterem igual. Deixa eu só dar uma espiadinha. Porque isso aqui é do estúdio do meu coração. Não sei se ela veio azul. Mas olha só pessoal. Queima de arquivo com Arnold Schwarzenegger. A versão do Japão. Olha só que interessante. Eu não entendo nada de japonês. Então eu vou comprar que tá escrito queima de arquivo. Talvez seja até outro filme. Mas tá aqui. Esse é o filme. Queima de arquivo. Por curiosidade o estojinho azul já vou abrir pra vocês. Aqui é a parte de trás com a sinopse do filme. O padrão deles é branco. Aqui embaixo é diferente. E tem aqueles adesivinhos que o pessoal aqui do VHS é mais familiarizado com os VHS da Warner. Tem esse adesivinho lá nos anos 90, anos 80. E colocava isso nas fitas também. E olha só que interessante pessoal. Que legal. Não sei se tá de cabeça pra baixo. Ou assim. Eu não entendo quem. Ou é assim né. Japonês. Quem souber japonês. Diga. Bote aqui embaixo nos comentários. Se realmente o filme no Japão se chama Queima de Arquivo. Vamos abrir a fita. Olha só que interessante a fita da Warner de lá. Ela tem esse flatzinho. Cinza? Verde? Que cor é essa aqui? Verde? Essa aqui? Cinza. É que eu sou daltônico. Não é nada. Eu tenho uma vida normal. Não tem problema. Aí ele tem essa cor diferente. Esse adesivo da Warner. Aqui veio aquela etiquetinha que eu falo pra vocês que aqui no Brasil também tem. E aqui o selo é único. Vai de canto a canto. Com o nome do filme em japonês. Eu acredito que seja assim a parte certa. Olha só que legal esse material. Valeu André. E aqui embaixo tem umas coisinhas escritas né. Videocassete VHS. Olha só que máximo. Esse material aqui na coleção com certeza vai ter um cantinho especial. Pros VHS do Japão. Eu não imaginava que eu ia conseguir esse tipo de material aqui na coleção. Vamos para o próximo título. Eu não estou conseguindo identificar. Coloque aqui embaixo nos comentários. Que diabo difícil. Nemesis 4. Ai a capa é muito diferente da versão brasileira. Nossa é muito, muito diferente. Mas é um Nemesis 4 pessoal. E tem um selo holográfico aqui. Pra... Pra... Não é a pirataria que deve ter lá no Japão. Olha só a parte lateral é meio transparente. Então a pessoa pode ler. E tá aqui Nemesis 4. Eu acredito que seja assim que se lê. Não é? Assim não deve ser. Muito menos assim. Talvez né. Enfim. Assim. Nemesis 4. Olha só que legal. Vamos ver a fita. A fita também. A parte de cima também de outra cor. Eu acho muito legal quando eles fazem esses flatzinhos coloridos. E tem bastante selo né pessoal. Será que tem pirataria lá? Não sei. É outro país. Olha só. Tem selo na lateral. Selos na parte de cima. Esse selo aqui. E esse deve ser o código da locadora. Enfim. Muito legal esse material. Olha só. Muito legal André. As capas estão novinhas né. Esse lote que comprei dele do Japão. Tá novinho. Muito legal. Nemesis 4. Não conheço esse filme. E o engraçado é que a abertura das caixas são todas parecidas. Assim parece que eles tem um padrão. Enfim. Seguindo aqui. Que filme é esse? Meu Deus no céu. Não dá pra entender nenhum. Aqui na lateral. Extreme Crisis. Não conheço esse filme. Não sei se tem no Brasil. Extreme Crisis. Coloque aqui embaixo nos comentários. se pela arte vocês conseguem identificar esse filme aqui. Só digo que é capa aqui. Deve ser ação né. Muita explosão. Muito colorido. Aqui ao vivo é muito legal essas capas aqui. Do Japão. Vamos ver como é que é a fita. Olha só que legal pessoal. Mais etiquetas. Bastante etiquetas. E curioso que até agora todos os flatsinho aqui em cima. São coloridos. Olha só. Acho que é assim né. Assim. Não entendo japonês. Deve ser assim ó. Deve ser assim. E tá aqui. Essa fita. E o estojinho né. Mais clarinho. E tem um símbolo aqui. Um logotipo. Em alto relevo. Da arte. Harold. Deve ser a empresa. Do que faz o filme. Muito interessante André. Puxa que legal esse material. Esse aqui pessoal. É um filme do Van Damme. Quem já conhece. Esse aqui é o Lionheart. Lionheart aqui. Coração de dragão. Não me lembro ao certo. O nome desse filme aqui. Ou alguma coisa assim. É. Coração de dragão. Que é aqui no Brasil. Olha só que legal essa capa aqui né pessoal. Deve estar escrito esse daqui. A única coisa que eu entendo é o nome dele. É o Coração de dragão. É o personagem dele. Agora me falha a memória. Mas eu acho que eu conheço. Esse filme. Acho que foi lançado pela Paris Fulnes. Ou pela época da Top Tape. Não tenho certeza. Mas é mais ou menos essa época aqui. Hi-Fi sério. Em VHS. Olha só que demais. Nipple Herald Filmes. É a empresa disso daqui. Tá em alto relevo. Aqui na capa. Não tenho nem ideia. Muito legal essa capa aqui. De. Do filme. Do Jean-Claude Van Damme. E aqui tá ó. A fita. Novamente com o flat de outra cor. Tem um selinho holográfico. Mas é mais ou menos. É. Segue a mesma linha né. De. De artes e coisa. Na hora de. De colocar. Essa selagem em fitas. Olha só. Novamente aqui. Que legal esse tipo de material. Valeu André. Por ter. Me proporcionado. Essa oportunidade. De ter esse material aqui na coleção. Que com certeza. Mesmo tendo. Os filmes em português. Lógico. Uma coisa não substitui a outra. Esse aqui pessoal. Já dá pra ver de longe né. O filme do Gladiador. Olha só como é que é. A capinha. Eles mantêm. Realmente. Grande parte. A mesma arte. Né. A arte do cartaz também. E eles colocam aqui no VHS. Só que tudo escrito. Em japonês. Olha só. Que demais. Isso aqui. Gladiator. Da Dreamworks. Hi-Fi estéreo. Muito. Muito legal esse material. Depois eu vou passar um tradutor. Um tradutor aqui em cima. E ver o que que tá escrito aqui. Nessa sinopse. Que eu achei muito curioso. Aqui dentro da capinha. Olha só. Essa não tem nenhuma impressão. Mas olha só o cuidado. Na apresentação né pessoal. E na selagem né. Todos tem esse padrão aqui. Do selo bem grande. E os outros selinhos aqui. Até com outro material. É um material mais plástico aqui. Umas coisas escritas em japonês. Que eu não sei o que que é. Mas eu estou acreditando. Deve ser Gladiador né. Não sei como é que eu fico no Japão. Se é Gladiador. Ou se é o lutador. Sei lá. Outra coisa aqui. Bandai. Bandai Home Video pessoal. Olha só. Outro filme. Esse aqui já é mono. Também não conheço esse filme aqui. Bandai. Não conheço figuras de ação. Figuras de ação. Olha só. O Danglari aqui. Me disse. A Bandai. Eles fazem action figures. Talvez. De filmes. Filmes de ação também. Para não usar Dragon Ball. Olha só. Que legal essa capa. Eu não tenho a menor ideia do filme que se trata. Mas é do John. A Better Tomorrow. Um amanhecer melhor. Não sei. A Berta aqui sim. Em inglês. Nossa. Olha. Minha memória assim. Olha pessoal. Tá totalmente. Meu HD aqui. Tá totalmente corrompido. E as informações são tudo loucas. Olha só. A fita. Novamente. Seguindo aquele padrãozinho. O flat de outra cor. Selinhos. Hologramas. Selo aqui de legitimidade. Olha só. Que legal. A Better Tomorrow. Amanhecer melhor. Não sei. Às vezes em português. É um nome totalmente diferente. Vamos seguindo aqui. Que tem bastante fita. Eu vou mostrar todas aqui em detalhes para vocês. Porque afinal de contas. Esse material aqui. Não é muito comum de se ver. Esse aqui é o Waterworld. Lá com o Kevin Costner. É bem parecido. Inclusive. Aqui. Video Library. Será que é alguma coleção de revista? Ou será que é um lançamento da saudosa Seek Video? A Seek Video não era coisa do Brasil. Só todos os países tinham a sua Seek Video. Que é a Companhia Internacional de Cinema. E os filmes da Universal e da Paramount. Vinham pela Seek Video na época. Pelo menos aqui no Brasil. Esse aqui é o Waterworld. Vamos ver aqui por dentro. Toda cinzinha. Que legal. Estojo cinza. E olha só que legal. Olha só. Eu adoro quando vem essas coisas. Além da fita. Ele me mandou também. Junto. Olha só. Um encartezinho. Em preto e branco. Tudo escrito em japonês. Depois vou passar o tradutor. Olha só que legal. Aquele cuidado que se tinha. Na época do VHS. Pelo menos lá. Aqui o VHS algumas vezes teve. Teve esses materiais extras aqui. E aqui eu acho que é para a pessoa. Sei lá. Material promocional. Para comprar alguma coisa da Universal. Pelo jeito é uma coletânea. Talvez seja até numerada. Não sei. Não tem ouço aqui. Um cepo. Enfim. Eu não sei nada dessas fitas. Eu comprei sim por muita curiosidade. Mas tem bastante coisa aqui. Né pessoal. Um material muito legal. Muito diferente de se ver. O próximo filme aqui. É... Com Christopher Lambert. Não tenho nem. Estrela do Norte. North Star. Quem é que conhece o filme. Coloque aqui embaixo. Como é que é o nome desse filme aqui. Em português. Que eu não me lembro. Está aqui 980 Yen. Será que é esse o valor? Quanto é que deve ser em real pessoal? Será que ele saiu 9 reais? Ou 98? Ou 980? Quem sabe? Acho que não. Está aqui pessoal. É... Hi-Fi estéreo também. Olha só. Com Christopher Lambert. Que legal essa capa aqui. Muito legal. As informações tudo em japonês. Que interessante. Vamos lá para a fita. Vamos tentar adivinhar. Flat cinza. Flat cinza também. Eu acho que é um padrão deles. De tudo que a fita vira com essa mesma cor. Aqui em Brasil era meio difícil. Era mais... Algum outro estúdio que lançava com isso. Alguma outra distribuidora. Mas lá pelo jeito no Japão era comum esse tipo aqui. E esse padrão aqui de capinha. De estojo. De... De... VHS. Estranho que tem um símbolo de Betamax aqui. Provavelmente. Será que eu os reaproveitava? Enfim. Muito curioso esse material. Lançado também pela estúdio Warner Brothers. Meu estúdio do coração. Tem Dolby Surround estéreo. Muito legal essa fita aqui. Desse filme do Christopher Lambert. Que eu não sei qual é. O próximo aqui. Olha só. Da Columbia, pessoal. Olha só essa capa. Toda ilustrada. Eu amo. Capta... Capta... Capas ilustradas. Esse filme, ó. É da quadrilha da mão. Bem diferente do lançamento daqui. Pela L. Catel, me parece. Que distribuía a Columbia aqui no Brasil. E é até aqui, ó. Band of the Hands. Só que... 5? Eu não entendi esse 5 aqui. Eu acho que não existe tudo esse filme. Eu acho que é só um. Mas enfim. Lá tem um número 5. Não sei. Coloque aqui embaixo nos comentários quem está mais familiarizado com essas fitas do Japão. Olha só esse estojo. Ele é todo diferenciado. Ele tem um logo em alto relevo da Columbia. E o plástico deles, pessoal, é um pouco diferente dos estojos daqueles que eu mostrei pra você. Esse aqui é aquele estojo padrão rígido, igual aqui do Brasil. Só mudou a cor. Mas esse aqui parece que é uma... Isso aqui parece ser aqueles coisas de vacuum forming. Aquela moldagem a vácuo. Que ele é um plástico, assim, que pode até quebrar, sei lá. Mas esse é muito mais resistente do que aqueles estojos transparentes gigantes de VHS. Mas olha só que legal, pessoal. Eles dizem que eu ia gostar muito. E olha só essa fita, pessoal. Como é que vinha as fitas da Columbia, lá no Japão. Olha só. Agora eu vou mostrar pra vocês que legal esse flatzinho. A parte de cima vem com o símbolo da Columbia, lá, impresso na própria fita. Que demais! Além de ter um aqui, né? Uma marca d'água, que não é um selo. É um impresso aqui. Nossa, que interessante isso aqui. Muito legal, André. Tem mais um inscrito aqui em japonês. Muito, muito, muito legal esse material aqui. Muito diferente. E é legal botar até a fita. Não tem as fitas brasileiras de se colocar aqui do lado. Mas olha só o estojo bem, bem legal. Ele falou que eu ia gostar desse estojo, porque eu tenho uma fixação por estojo. Então, ele disse que eu ia gostar e acertou. O próximo filme é a lenda, com o Bruce Lee. É a única coisa que eu consigo ler. A lenda. Bruce Lee, a lenda. Olha só que legal. Golden Harvest. Muito legal. Esse filme tá escrito pra venda, apenas aqui atrás, né? Mas parece o jogo da morte. Será? A lenda? Bruce Lee? Hum, sim. Coloque aqui embaixo. Mais o figurino, né? Muito legal esse filme aqui, do Bruce Lee. Essa imagem aqui, com a roupinha dele. Olha lá. Que o Bill, né? Tarantino se espelhava muito nos filmes de Kung Fu. pra fazer, pra criar os filmes dele mesmo. Olha só. Agora vamos ver por dentro. Tem um pony cannon. Olha só o estojo, que tem o símbolo da distribuidora aqui. E aqui é fitinho, olha só. Novamente cinza. Ele sempre tinha um flat de outra cor. Que interessante isso, ó. A parte de cima tem uma etiqueta. Um selo holográfico aqui. E aqui, o nome do filme. E hi-fi estéreo, olha só. Muito, mas muito, muito legal esse material aqui. Que o André me vendeu. Valeu, André, novamente, pelo rápido envio. Ele é um vendedor muito cuidadoso. O material dele é muito bom em estado. E mais um filme aqui, com Val Kilmer. Acho que é o Val Kilmer. Da obra de H.G. Wells. DNA. DNA. Deve ser aqui também, em português. Tinha um filme da DNA, acho que lançado pela Flash. Me parece que não sei se se trata do mesmo filme. E esse aqui, pessoal, tem lá também a Copy Protection. O sistema Macro Vision. Em que se a pessoa tentar fazer a cópia de um videocassete pra outro, aparecem aquelas variações detestáveis na imagem. Olha só que legal. O estojinho branco. E claro, o flat cinza. E a fita aqui, cheia de etiquetas e coisas. Um caramelo, sei lá. Aqui tá difícil de ver as cores, pessoal. Mas, enfim. É uma outra cor. Que cor que vocês estão vendo? Eu tenho dificuldade um pouco com cores. Mas, enfim. Muito legal esse material. Olha só. Muitas detalhadas as capas, né? Na época, o VHS aqui atrás tem um selinho aqui, né? Um selo holográfico. Muito, muito legal, pá. Muito legal esse material. Toho Video. Ai, belos tempos a Toho Video. Nem conheço. Aqui embaixo. Interchange. Olha só que legal. Uma mistura de, sei lá, velozes fluiosos com velocidade máxima e explosão. E deve ser essas coisas, né? Eu não sei. Não tenho nem ideia de que filme é esse aqui. Ó, Gun... Bus... O Ônibus da Morte. Pelo menos, traduzindo livremente do inglês, é o Ônibus da Morte. Coloquei aqui embaixo nos comentários. Quem conhece esse filme aqui? Prime Wave, a distribuidora. Olha só que legal essa lombada aqui. Colocar um do ladinho e do outro pra fazer a coleção de filmes do Japão. Olha só. Mais... Ah, o quito VHS aqui no padrão. Aquele estojo do VHS, né? Flat dessa cor aqui que eu não sei. Aqui os selinhos. Bastantes selos. Não economizava. Japanese Edition. Que legal. Olha só que material maravilhoso do mundo. Do limbo, né? Do mundo. Esse mundo obscuro do VHS que olha, inclusive, no Brasil tem muita coisa que a gente só... Que a gente se surpreende. E coisas que só existem mesmo em VHS. Aqui ele botou Made in Japão. Inclusive, todos aqui estão escritos Made in Japão, né? E esse aqui, pessoal. Esse filme também é brasileiro. Acho que é o Vencer ou Morrer. Que foi lançado pela Colômbia. Tem aquele estojinho dourado, prateado? Dourado. Isso, é dourado. E aqui do Japão foi lançado assim, ó. O título é esse aqui, né? Knock off. Em português, Vencer ou Morrer. Muito legal, olha só. Que legal. E aqui, a parte de trás, com esse monte de coisa escrita, né? Acho que é pra vender. Isso é a mesma coisa, né? Que existe no Brasil. Aquelas frases chaves. Ou aquelas coisas que os jornais colocam. São... Essas coisas assim, dizendo que o filme é bom. Que tem que levar pra casa. Aí, ó. A parte de trás... A parte lateral também, com o título do filme. Muito interessante, André. Puxa, que material que trouxestes aqui pra mim. Olha só, estojinho tudo novinho. Flat cinza. Ou essa cor que eu não identifiquei. Muito, muito, muito legal esse material. Olha só. E é isso, pessoal. O que vocês acharam desse maravilhoso lote de fitas que vieram diretamente do Japão? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ative o sininho pra saber quando outro vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo. Compartilhe com seus amigos japoneses. E siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí